Próximo trailer, trailer do... Mais um filme de slime, ou um filme de slime, na verdade Vamos ver Eu gostando dele Eita Tá meio óbvio, né Ele já é um unir, unir evoluído Unir evoluído com aparência semelhante Mas ele tem um chifre preto e branco, é o Ione Scarlet Bond O Elio Scarlatti Interessante, vai explorar mais os ogros Interessante, interessante, interessante Um filmezinho assim pra dar mais Mais profundidade pro pessoal separado Pode ter um filmezinho do Gabiru também E um do Gobita, que eu não vou ficar triste não Na verdade eu vou ficar bem feliz Principalmente o do Gobita Que é o meu personagem favorito do mundo Não gosto desse tesouro do slime não Então, vamos ver se agora Eu gostava mais dele antes desse queixo fino Quando ele tinha o queixo quadrado Eu gostava mais Vamos ver se esse filme vai dar uma animada Porque esse filme fica legal E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente as lives Que a gente faz sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro E aí E aí E aí